Os lábios do justo sabem o que agrada. Aquele homem e mulher de sabedoria, de bondade, que não vieram ao mundo para pisar as pessoas, nem para cotovelarem a existência, não vieram ao mundo para serem os instigadores e os provocadores do pior da natureza humana. Ao contrário, vieram para promover o que seja a graça de Deus. Os lábios, a boca, o falar, o viver desse tipo de gente sabem o que faz bem a vida, sabem o que agrada a existência. Eles não são bajuladores, eles são facilitadores do viver. E quando abrem a boca, eles facilitam o viver. Mas a boca do intriguento, do odiento, do odioso, do que tem prazer na celeuma, a boca do perverso, só se agrada do mal. Só se agrada do mal, não consegue se agradar do que faz bem. Só consegue existir na controvérsia provocada, no gerar, no induzir as intrigas, os embates, as guerras e os conflitos. Eles falam e o pior das pessoas se levanta. Por isso, eles haverão de ser desarregados. E aí Obrigado.